Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. No link que está na descrição desse vídeo. Round 1, fight! Go on fire! You win! Perfect! Round 2, fight! Go on fire! You win! Round 1, fight! Go on you, bitch! Hold on fire! You win! Round 2, fight! Go on fire! Go on fire! Go on fire! Oh, you get! Oh, you get! You win! Round 1, fight! Round 1, fight! Round 2, 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 fight! Let's go on fire! Round 1, fight! You win! Number 3, fight! You win! Perfect! U.S.N.R. Round one, fight! Yoga fire! Yoga fire! Yoga fire! Yoga fire! Yoga fire! Joga Fire! Joga Fire! Joga Fire! Joga Fire! Joga Fire! Uuuuua! You win! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 You win. You win. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. You win. 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 You win win. You win. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri